Olá pessoal, meu nome é Rafael Souza e esse é um vídeo de continuação aonde eu dou dicas básicas de manipulação de uma malha 3D para hard surface. Então a ideia aqui é a seguinte, repara esses dois modelos, eu preciso criar um corte bem retangular, fundo e deixar com que essas esquinas fiquem mais vivas, mais brutas, sem que haja esse tipo de problema que a gente está vendo aqui. Vamos ver como é que isso pode ser resolvido. Repara que se eu pegar aqui alguns polígonos dessa região, pegar esses e fazer esse recorte, pegar aqui extrusão e jogar para baixo quando eu mando subdividir, ele gera essa curva bem arredondada. Ok? E eu ainda tenho o problema do vídeo anterior, que vértices com 5 arestas logo na quina, isso não é legal. Mesmo se eu chegar aqui e subdividir essa região, eu consigo deixar mais quadrado, mais quinado a parte de baixo, mas eu quero que isso aqui seja mais uma quina com um leve arredondamento até vir para cá. E aí a gente meio que entende que se a gente criar aqui essas divisões que eu estou mostrando, essas linhas próximas, a gente consegue fazer com que aquela quina fique viva, fique nítida. Só que isso vai me gerar dois problemas. Repare, eu deixei ela mais quadrada, vou agora até criar uma divisão aqui interna. Consegui deixar assim mais quadrada, só que eu gerei esses problemas que a gente consegue ver aqui, essa continuidade. Eu deformei o resto da malha que não deveria ter nada a ver com esse quadrado do meio, ou seja, essa região não precisa sofrer por causa de um quadrado ali no meio. Ela não só estragou, como eu entupi o meu modelo de linhas desnecessárias, porque se você for lembrar, a estrutura já estava com linhas suficientes para dar essa curvatura suave. Agora entraram mais duas. Você imagina a porta de um carro e você vai perdendo o controle e quando você vê, você tem excessivamente a quantidade de polígonos. Por quê? Por causa de uma determinada peça, uma maçaneta que você vai criar na porta. Aquilo ali, se você não tiver controle, vai te disparar linhas para todos os lados. E toda essa região aqui vai ficar muito mais cheia do que o necessário só por causa de um indivíduo aqui. Então, temos esses problemas aí para poder tratar. Então, olhando aqui nesse caso, a gente observa o seguinte, que se eu for fazer a mesma coisa, eu vou pegar ali os primeiros quadradinhos e fazer a extrusão. Já vou até criar aqui essas divisões, uma para cá e uma para cá. Certo? Não vou deixar isso tão forte não. Deixa eu subir um pouco. E aí, beleza. Ele está ali, você vê que ele não deformou a região em volta e não tem aquele excesso de linhas. No entanto, eu não tenho essa área quadrada como eu queria, essa quina. Então, como é que eu vou fazer isso? Na verdade, é o seguinte, a gente tem que começar a observar que se eu quiser mais linhas aqui dentro, vindo aqui, só nessa região para eu poder gerar a quina e saindo aqui. Mais uma aqui, vindo para cá, que vai sair aqui. Essas duas linhas que ele me gerou aqui, elas não precisam fazer o que estava acontecendo antes, continuar, para não deixar um polígono aqui com cinco lados, um, dois, três, quatro, cinco. Isso aqui conta, para não deixar esses cinco vermelhinhos. Então, você acaba continuando. O que eu tenho que fazer é criar essas linhas azuis do jeito que você está vendo, mas fazer com que esses dois vértices aqui não tenham que vir para o resto da superfície. E como é que eu faço isso? Bom, eu vou mostrar nessa superfície que é um pouco arredondada, ela meio que vai funcionar. depois tem só um macetinho para superfícies muito arredondadas que essa solução pode gerar um probleminha, que não vai gerar aqui, mas em superfícies muito arredondadas vai gerar, como uma esfera. Depois a gente vai fazer isso de novo na esfera, com o mesmo princípio, só que com uma dicasinha a mais para poder não gerar esse problema. Mas, por enquanto, vai resolver. Então, qual é a ideia aqui? Vamos primeiro cortar essa região que eu preciso apenas. Eu vou pegar e vou cortar só ali onde eu preciso, daqui até aqui. Aperto Enter. Beleza. A mesma coisa aqui, vou pegar de novo a ferramenta, ela vai daqui até aqui. Enter. Mesma coisa desses dois lados. Até aí, muito parecido com tudo que a gente viu no exemplo anterior. E você não pode, óbvio, deixar isso acontecer. Esse monte de defeito que ele gera aqui por causa dessas arestas que a gente tem aqui. Certo? Olha lá o problema. Então, esses vértices têm que ter um fim. não pode deixar esse polígono aqui com cinco vértices, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. A gente diz que o polígono tem cinco lados quando ele tem cinco vértices. Ele pode estar parecendo um quadrado, mas se você for olhar, ele é um pentágono em termos de quantidade de vértices. Então, o que eu vou fazer aqui? Vamos dar uma analisada na vizinhança. Eu tenho aqui um, dois, três caras. Opa! Eu tenho um, dois, três. De novo, de novo. Eu tenho um, dois, três. E um, dois, três. Então, cada um pode ir para um. Repara que toda vez que esse problema acontece, o que eu tenho aqui na minha estrutura de loops? Eu tenho uma ineficiência de alguns polígonos próximos. Ou seja, eu tenho, na verdade, alguns vértices próximos. Eu tenho esses três. Só que esses três só estão ligando a um ponto. Como é que pode? Três vértices só me ligarem a um ponto. Está ineficiente isso. Eu vou fazer com que esses três liguem nesses três. Como? Muito simples. Eu vou deletar essas duas ligações aqui. Tira elas. E agora, como é que eu vou ligar? Eu vou ligar exatamente dessa forma. Veja que esse cara estava vindo no do meio e esse cara também estava vindo no do meio. Agora, eu vou fazer diferente. Esse cara vai vir nesse do canto. Esse cara aqui vai vir nesse do outro canto. E quem vai vir no meio era aquele outro que estava sem ninguém, sozinho, na amargura. Agora, eu tenho aqui um vértice com cinco arestas. Está longe da quina. Não tem problema. Então, veja o que eu consegui construir aqui. Eu vou mostrar de novo. De novo, só mais uma vez. Eu tenho esses dois trabalhando de forma ineficiente me ligando só a um único vértice e esse cara aqui fazendo nada. Então, agora, eu vou tirar esses dois e vou simplesmente ligar o do meio no do meio. O dessa ponta no da ponta. Da outra ponta na outra ponta. Faça isso com os outros. Pronto. Os quatro já estão trabalhando. Então, se agora eu apertar três, você vê que eu consigo ter essa área com quina. Eu posso... Eu tenho, inclusive, um loop que corre aqui dentro. Esse fluxo aqui dentro. Vejam. Eu posso... Olha lá. Criar linhas ali dentro. Eu criei um fluxo. Um loop único. Eu vou criar mais uma divisãozinha ali. E vou aumentar as divisões. Veja como eu tenho um corte bem quadrado sem sobrecarregar nenhuma área em volta. Porque as arestas já se resolveram por aqui e não foram pra longe. Só tem mais uma coisinha que você pode estar sentindo. Foi o que eu falei que pode acontecer. Que na esfera. Pior ainda. Se você tem uma estrutura muito esférica e gera esse quadrado. Eu não sei se vocês já estão conseguindo perceber. Leve os biquinhos aqui. Uma puxadinha aqui na malha. Bem nessa região. Vê se você consegue ver. Olha lá. Isso acontece porque você tem aqui em volta desses vértices você tem três arestas. Uma pequena uma grande uma enorme. Então eles estão fazendo forças diferentes em volta dessa região. O quanto eu puder dar uma melhorada nessas distâncias quando eu digo melhorada eu falo de você um pouquinho tentar deixar esses espaços essas distâncias mais equilibradas. Não precisa ficar idêntico. Basta melhorar um pouco. Ou seja se eu pegar esse vértice aperto C seguro C botão do meio clique e arrasto aqui pouca coisa sem deformar muita região em cima ele já vai melhorar um pouco a distância entre esses caras. Esse aqui eu vou aumentar um pouco. você repara que já não vai ficar uma coisa tão diferente assim. Mas imagina você fazer isso que eu estou fazendo agora na esfera. Sabe o que vai acontecer? Vai deixar ela muito vai deformar um pouco ela. Repara que ainda ficou ainda um pouquinho do biquinho mas eu vou mostrar qual é a ideia por trás dessas superfícies para que nem esse biquinho aqui seja gerado. Uma coisa de cada vez. A primeira coisa que a gente descobriu é como fazer essas três linhas que vocês estão vendo aqui um dois três pararem por aqui nos vértices que já existiam eu não tive que criar esses vértices e eles se resolveram nessa região e todo o resto da peça ficou intacta e eu consigo ter um controle grande aqui controle esse que você pode agora por exemplo pegar essas arestas daqui e utilizar no max é um atalho chamado shift x você utilizar esse controle para que ele deslize apenas nas arestas dele e veja o que vai acontecer quando eu faço isso distancio esses caras o que eu tenho aqui vou distanciar aqui também eu tenho um controle da quina do quanto essa área vai ser que nada veja que essa quina está mais suave do que essa está mais quadrada se eu quiser eu arredondo ela mais ainda agora eu vou pegar esses caras daqui do meio jogar um pouquinho para cá jogo para cá jogo para cá e eu mesmo já modelo um arredondamento ali então tem controle total dessa região quando eu faço esse tipo de loops sem prejudicar o resto da peça até o próximo vídeo